Pimpam! Verde! Onde está o laranja? Laranja! 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 Círculos laranjas, bolas laranjas! Laranja, laranja! Onde? Aqui! Oh, lâmpada! Laranja! Onde está o roxo? Roxo! 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 Círculos roxos, bolas roxas! Roxo, roxo, roxo! Onde? Aqui! Viola! Roxo! Onde está o rosa? Rosa! 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 Bolas rosas, círculos rosas! Rosa, rosa! Onde? Aqui! Aqui! Oh, pokéball! Rosa! O morrido! É! Oh, 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 oh! Coloridos! Hmm! Hmm! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!